Olá, iluminados, tudo bem? A reflexão de hoje será sobre o suprimento. O suprimento é tratado na metafísica como aquilo que tudo que nós precisamos para viver. E neste mundo humano no qual este boneco e outros bonecos que estão assistindo a este canal passam por diversas provações e dificuldades. Eu tenho certeza que muitos aqui estão apertados, passando por apertos, por conta de diversas situações econômicas que hoje enfrentamos no mundo neste ano de 2024. Sim, é uma preocupação justa, notável e necessária. Afinal, todos nós aqui estamos vivenciando a experiência humana. Enquanto a gente não desperta para a realidade divina, nós temos que caminhar aqui, temos que viver e sobreviver. Então, qual é a necessidade da preocupação financeira que é o que acomete a muitas pessoas? Muitas pessoas têm as dificuldades e elas ficam presas naquele círculo em que foram treinadas a viver. Você tem que crescer, você tem que estudar, quando dá. Trabalhar sempre para que o fruto do seu trabalho possa te sustentar. Então, vier futuramente formar uma família e viverem e conseguirem as coisas que a sociedade cobra que sejam cumpridas. Depende, muda para cada região, para cada país, para cada cultura, mas sempre é necessário. E a cobrança é muito forte. Qual que é a visão humana? Essa é a visão humana. Nós precisamos buscar o recurso, seja lá de qual forma, da melhor forma e que venha o retorno em espécie, em outras formas que forem. As pessoas estão sempre procurando, estão sempre sendo cobradas dessa necessidade financeira. Nós precisamos... ...para pagar esses recursos que nós usamos, internet, luz... ...que as pessoas precisam para poder viver. Muito bem. Na metafísica, é ensinado que tudo já está pronto, que não há o que buscar, porque já está em você. Toda a plenitude que você precisa, já está em você. Nós somos herdeiros do Pai. O Pai nos dá de bom agrado aquilo que nós precisamos. Mas, nossa, eu fico aqui pedindo, fazendo meditação e nada acontece. A culpa é minha? Não é uma questão de culpa. É uma questão de culpa. Hoje nós somos distraídos o tempo todo. Então, aquele foco que você tem, que nós deveríamos ter em olhar alguma coisa, olhar o ensinamento, que o Dárcio nos deu, mas não foi só ele, várias outras pessoas. O Cristo, na Bíblia, nos ensinou isso, que não nos devemos nos preocupar com o que há de vestir, com o que há de comer. Não é mesmo? Temos que procurar, em primeiro lugar, o quê? O reino. O que é o reino? É a percepção de que já estamos prontos. Quando nós ficamos preocupados com o que nós temos que comer, o que nós temos de vestir, o foco do reino sai. E aí você fica pensando nas possibilidades, nas suas limitações, ou nas suas capacidades. e os problemas começam a aparecer. Preocupações de todos os tipos e acaba perdendo o foco ou focando demais. Existem alguns estudos que as pessoas fazem sobre cumprimento. O Segredo é um livro que foi best-seller, que foi saiu há alguns anos, teve até um filme falando sobre essa coisa do pensamento, sobre isso. É certo usar o pensamento para conseguir as coisas? Não é errado. Não é errado. Mas não deve ser o objetivo nós precisamos das coisas. Sim, nós precisamos das coisas. E se, por algum momento, nós fomos desfocados daquele alvo que nós temos, o que nos faz perder o foco? Muitas vezes, antes era a televisão, ficávamos ali horas e horas vendo programas e a vida no tempo ia sendo engolido e as pessoas falavam nossa, eu não consegui ter foco. Olha, mas tem pessoas que tem tudo e não tem foco nenhum. Não é? Temos pessoas que não precisam se preocupar com dinheiro. Verdade? E aquelas pessoas que não tem condições nem de comprar um lápis sequer, como é que eles vão ser alguém? Exato. São coisas do mundo. O mundo é aquilo que você enxerga. Se você olhar para uma pessoa que está em dificuldade e achar que ela precisa de ajuda, se você sentir que deve ajudar, ajude. Ajude. não é errado você se preocupar com as pessoas e não é errado você não reparar nas pessoas ou olhar para elas e não ver o problema nelas. O Darcio falava muito isso. Quando você olha para uma pessoa e você a vê com algum problema ou vê nela uma dificuldade, uma doença, você não está vendo nela a perfeição de Deus. Nossa, frieza você falar isso. Estou vendo ali a pessoa está com dificuldades, ela não consegue mal andar, irá trabalhar, ela precisa de ajuda. Sim, sim, precisa de ajuda. Mas, quando você for ajudar essa pessoa, olhe para ela e ajude-a, vendo que você está vendo ali um ser de luz perfeito agora. Não que vai ficar perfeito porque você está ajudando ou que vai ficar melhor porque é o tempo que ele tem que passar. Não, ele já está perfeito agora. Quando nós temos essa percepção de que já é, que já está pronto, o que que o universo mental impede? Tudo ali tem que funcionar, que as engrenagens tem que girar e todas em conjunto para que as coisas aconteçam. Essa é a ideia. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês, que me foi inspirada por uma amiga, e ela comentou sobre uma questão dessa, e me veio essa ideia. E há alguns dias eu estava um pouco afastado, porque estava ocupado com algumas tarefas, com o foco em outro lugar, então eu fiquei um pouquinho afastado, e agora ela reativou esse foco, obrigado, então eu estou aqui passando para vocês essa inspiração sobre essa reflexão sobre o suprimento. Gente, mais uma vez, olhem lá, visitem o site, lá no site tem um livro disponível do Darso gratuitamente para vocês baixarem via pdf, que é resolver financeiros, onde tem um passo a passo explicando ali o caminho para que as pessoas entendam e consigam fazer um equilíbrio, porque a parte difícil é fazer o equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá, vamos ao meio, para que então seja manifestada em nossas vidas as coisas que nós precisamos, o suprimento que nós precisamos, certo? Então tem lá o material disponível, fiquem tranquilos, não fiquem não é uma culpa que temos que sentir que nós temos obrigação de fazer isso, não, não é isso, a vida não é correr atrás do céu, a vida é entender que se tiver que cair do céu, Deus vai prover, mas você tem que ter essa consciência que você já tem aquilo, o dar é uma relação muito interessante, porque é dado, recebe para então você dar, ele fala, dê para que você receba, e o dar o quanto, o que? dar a sua atenção àquilo que é necessário, que é a percepção do reino, que é a nossa percepção da nossa unidade com o Pai, tá certo? é isso, então vamos dar isso, se você tiver algum recurso financeiro que possa ajudar alguém, ótimo, sentiu que precisa ajudar, dê e não pergunte, que o que a mão, uma mão sabe, a outra não sabe o que esta fez, esta é a ideia, porque assim você consegue entrar na sintonia universal do fluxo infinito e eterno, uma meditação que o Dárcio falava, comentava muito para mim, por conta dessas minhas solicitações que eu fazia sobre a questão financeira, ele falava para imaginar-se com uma torneira, como se tivesse uma torneira enorme, aberta, descendo aquele fluxo que era o fluxo infinito do suprimento sobre mim, eu estaria eternamente sendo suprido por aquele fluxo, então você olhar aquilo, imaginar na sua mente vendo sentado e aquela torneira jorrando, infinitas águas do Pai, infinito suprimento do Pai, para que supra a minha necessidade, a minha necessidade, a minha real possa fazer aquilo que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, foque naquilo que você precisa e aquilo que você realmente precisa, quando você for lá fazer a sua meditação, vai ser o que é do Pai é meu e o que é meu é do Pai, então aí Deus vai ver o que você precisa e manifestará na sua vida, mas depende do seu foco, do nosso foco, é fácil? Não é, para mim é muito difícil, muito difícil, eu sei que é muito difícil para várias pessoas que eu não entrar, eu tenho uma extrema dificuldade, um raciocínio muito muito forte, muito lógico que me atrapalha, mas tudo bem, sou eu, é o meu caminho, estou aqui, tranquilo, que me foi sugerido, que me foi inspirado, tá joia gente? Tá no site e até a próxima.